Olá, meu nome é Daniel Struck, sou diretor clínico da Psique Builder, psicologia e hipnoterapia, e hoje vou falar sobre a técnica de agilidade emocional. Nós temos ciclos tóxicos de pensamento e de emoções e sentimentos que passam por nós todos os dias. E existem várias formas de a gente tentar lidar com eles. Alguns funcionam, outros nem tanto. E a psicóloga norte-americana Susan David criou essa técnica de agilidade emocional, que é justamente uma forma de lidar com esses pensamentos, com essas emoções e esses sentimentos que passam por nós como se fossem ciclos tóxicos todos os dias. Eles têm a ver com os tais de loop de predição, que nós já falamos em outros momentos, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre essa técnica desenvolvida por ela, já também falada por outros autores, mas ela vem falando e escrevendo muito sobre isso. Basicamente, ela fala de quatro etapas que fazem com que essa técnica de agilidade emocional funcione. Ela fala primeiro que todas as outras formas de a gente tentar lidar com o pensamento até então, por exemplo, o pensar positivo ou a gente repetir aquilo que a gente deseja de forma incessante, ele não funciona muito bem. E algumas pesquisas pesquisas na área da neurociência também comprovam a mesma coisa. O pensar positivo por si só não é eficaz. O que essas pesquisas comprovaram é que quando a gente pensa positivo e a gente empurra pensamentos e sentimentos da nossa cabeça, eles voltam e voltam com mais força. Parece que eles se alimentam desse esforço que a gente faz para empurrá-los. E esse é que é o problema. Além disso, a gente acaba que tem algum outro problema acessório, que é justamente o sentimento de culpa por não funcionar, por não ficar bem, por não ter dado certo. Esse esforço de tentar ficar bem empurrando, pensando bem, pensando positivo, e a gente acaba se frustrando e isso retroalimenta esses sentimentos que acabam voltando com mais força. Então, essas pesquisas da Susan David também foram baseadas em cima dessas últimas pesquisas da neurociência em relação a isso. Essas outras técnicas que acabaram não funcionando. E aí, ela coloca quatro etapas para que esse processo da agilidade emocional funcione. A primeira etapa, ela chama de reconhecer. Ela diz que eu preciso me esforçar para fisgar, ela usa esse termo, fisgar o momento que esse ciclo passa no meu dia. O ciclo do pensamento ou do sentimento, do incômodo. E o fisgar é muito bem usado, porque ela usa como se eu, nesse momento que eu pensei ou senti algo ruim, eu peguei, eu reconheci que eu senti isso, que esse pensamento veio na minha cabeça. Então, eu reconheço que isso é algo que eu preciso parar e analisar e tentar entender o que é. Eu preciso reconhecer que eu tenho esse pensamento há quanto tempo? É um padrão que vem se repetindo há muito tempo e eu nunca parei para olhar, de fato, o que é. Então, reconhecer é como se fosse uma primeira etapa. Reconhecer que ele existe e que eu vou parar para olhar, para fisgar o que que é. E aí viria a segunda etapa, que é nomear. Nomear esse sentimento, essa emoção e esse pensamento. Dar nome ao que que é. Ela até fala, chamar de espada a espada, chamar de almofada a almofada, ou seja, dar nome ao que que eu estou sentindo, ao que que eu estou pensando. Ela faz uma analogia também, ela usa muita metáfora na linguagem dela. Ela faz uma analogia às nuvens. Então, se eu passo o meu dia cheio de nuvens negras e eu não sei o que que está acontecendo, eu deixo o dia passar e eu vou acabar com essas nuvens negras. Se eu começo a entender o que que elas são, elas clareiam. Não é que eu não vou ter emoções negativas. Não é que eu vou deixar de ter sentimentos ruins. A gente sabe que isso é impossível. Nós temos essa consciência. Mas, quando eu passo a ter essas nuvens mais claras, fica mais fácil. Fica mais fácil eu passar por elas. Fica mais fácil quando eu chego ao final do dia e vejo que essas nuvens não estão tão pesadas. E eu consigo passar de uma forma mais tranquila. Essa analogia que ela faz é justamente por isso. Eu preciso pegar essas nuvens pretas no meio do dia e tentar entender o que que elas são. O que que eu sinto? Qual é o nome disso? Qual é o nome desse sentimento, dessa emoção? O que que acontece de fato comigo? Isso é nomear. Dar nome ao que eu estou sentindo. Isso é um processo que o nosso cérebro entende como benéfico também. A Susan David não escreveu isso. Essa técnica, que depois virou um livro, inclusive. Isso é um livro, tá? Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais. Ela não escreveu isso só como se fosse uma teoria baseada no que ela acha. tem fundamento científico. E aí a gente vai pra terceira fase, que é aceitar. Eu preciso aceitar que esses sentimentos, que essas emoções são minhas de fato. Ela não é uma reação só do outro. É como se eu precisasse entender que elas são minhas responsabilidades. E eu não estou agindo só porque o outro é assim ou porque o outro fez isso comigo e eu sou vítima. Não. Ela é minha. É uma responsabilidade minha lidar com isso. Aceitar que isso é meu. Usando uma outra metáfora que ela também traz pra gente, ela fala como se a gente precisasse olhar de cima as nossas emoções. E aí ela usa um desenho como se fosse um jogo de xadrez. Onde a gente estivesse olhando de cima as nossas emoções como se fossem as peças do jogo de xadrez. Mas que, na verdade, nós não somos só um lado do jogo. As peças brancas. Nós somos também as peças pretas. E que, na verdade, nós somos o tabuleiro. Onde, às vezes, as peças pretas vão ganhar. Outras, as peças brancas vão ganhar. E a gente precisa entender que está tudo bem. Nós estamos de cima. A gente tem o controle de tudo. Nós devemos ter o controle de tudo. Nós precisamos é contemplar essas emoções. E não querer que um esteja ganhando sempre. No sentido de controlar só emoções boas. Ou uma emoção específica ou outra. Vamos analisar. Vamos olhar de cima. Vamos entender e aceitar que todas estão ali. Todas fazem parte de mim. E não só uma, não só outra. Essa é a analogia que ela faz no sentido da aceitação. E o quatro. É o agir. Agir, mas não agir no impulso. Não agir de qualquer forma. Não agir na rebeldia. Ou de qualquer jeito. Como o outro agiu comigo, eu respondo. Porque eu nasci assim, então eu vou responder de qualquer jeito. Mas agir de acordo com os meus valores. Ela até coloca uma tabela de valores. Para a gente poder acessar e verificar, consultar aqueles valores que fazem sentido para mim. Ela coloca em torno de 50 valores que ela faz uma pesquisa. Inclusive verifica quais são os principais valores. De acordo com milhares de pessoas que foram pesquisadas. Os principais. E ela lista. Você vai poder consultar nesse artigo que eu escrevi. Esses valores para você bater com os seus. Então agir de acordo com os seus valores. Com o que você de fato acredita. Você poder olhar. De acordo com o que você foi forjado. E não de uma forma responsiva a como as pessoas querem ou acham que você precisa agir ou reagir. Agir de acordo com os seus valores. Ela até fala. Não é um processo fácil. Não é um processo que a gente faz de uma hora para outra. E que vai resolver todos os seus problemas. Mas é uma prática. É uma forma que eu consigo mudar a minha forma de agir. E eu consigo ver os benefícios que eu começo a ter. A usufruir. Quando eu começo a de fato botar em prática. Porque a tua cabeça, a tua mente, começa a reconhecer que algo mudou. E a prática faz essa mudança da tua conduta. Faz com que você consiga se acostumar e se adaptar a uma nova forma de pensar. E automaticamente seus hábitos mudam. Eu queria que você deixasse a sua pergunta. Enviasse o seu comentário. E se possível, compartilhasse esse vídeo. Desse uma curtida também. Inscreva-se também no canal para receber novas ativações. Isso é importante para a gente. Eu sei que todo mundo pede. Mas é por isso. Que com isso, mais pessoas vão conseguir assistir. Muito obrigado. E até a próxima.